Fala meu povo, estamos de volta com o programa na mira, eu quero agradecer sua audiência, você que me assiste pelo canal 10.1 e também pelo Facebook, vale ressaltar que a audiência é muito grande, eu quero agradecer a sua participação aqui no programa, quero deixar o meu abraço pro pessoal, olha que coisa linda, o pessoal não sabe nem falar o português direito, quero mandar um abraço pro pessoal lá do Parque Riachuelo 2, ontem fui fazer uma matéria lá bem bacana, o pessoal me recebeu bem bacana lá também, me ofereceram água, me ofereceram também água e também quiseram me oferecer água, é o que importa né minha gente, nesse sol de 40 graus aqui de Manaus, quem que não vai querer aceitar uma água né, tá certo? E olha só minha gente, ainda na zona sul de Manaus, dois bandidos morreram depois de trocar tiros com a polícia, sabor ruim, felicidade pro povo de bem né, os suspeitos pretendiam atacar uma facção rival, quando se depararam com uma guarnição da ROCAM, que azar né? Poxa vida, Valdir Adriano, na tela Tuna Mira. Os dois corpos no necrotério do hospital João Lúcio, na zona leste de Manaus, não foram identificados, eles são de bandidos que trocaram tiros com a polícia no bairro Betânia, região sul da capital. A equipe da terceira se contava necessitando de apoio lá no local na Betânia, troca de tiro no local, um bonde, que estava ali pra, provavelmente, briga de facções. Segundo os policiais militares, o bonde do crime era composto de pelo menos 12 indivíduos. Eles pretendiam atacar um grupo rival, que estava em um campo de futebol na zona sul de Manaus. Só que no trajeto do ataque, eles se depararam com uma guarnição da ROCAM. Houve uma intensa troca de tiros e dois criminosos foram baleados. A dupla chegou a dar entrada no hospital, mas morreu minutos depois. Com ela, os PMs encontraram uma pistola e um revólver calibre .38, ambos municiados. O material foi apresentado na delegacia. Os militares realizaram buscas, mas não conseguiram localizar os demais integrantes da gangue. É, meu amigo, a tua hora vai chegar, a tua hora vai chegar, ladrão. É assim que vai acontecer, meu povo, isso. Você pensa que a população de bem vai ficar triste? Você pensa que o pai de família, a mãe de família vai ficar triste com isso daqui? Antes você, bandido safado, né? Sendo morto do que um pai de família. É assim que vai ser. O camarada tem a coragem... O que esses camaradas pensam da vida, baixinho? Como é que um camarada vai trocar tiro com a polícia todo dia? Todo dia os policiais estão lá treinando, meu amigo. Todo dia elas estão esquentando a mão lá, com a arma, treinando, doido pra acertar a cabeça de um miserável desse. Aí o camarada vai trocar tiro com a polícia. Pelo amor de Deus, meu amigo, você não tem nada na cabeça, não? O que é que você tem na cabeça, meu amigo? Vem, me diz aí, olha só aí, ó, o futuro da juventude, ó. É esse aí. É esse aí, a juventude que se vende pro tráfico, né? Que é aliciado por traficante, que é aliciado por bandido, né? Tem um recado aí pra você. Vem cá, baixinho, vem cá. Conta pro pessoal aqui, ó. Deus perdoa, mas o criminoso... Não anota. Agora o quê? Não anota. Não, anota. Tudo falou não anota. Deus perdoa e a criminalidade... Anota. Mais uma vez, vem cá, não manda isso aí, vem cá, vem cá. Deus perdoa, mas a criminalidade... Anota. Tá certo aí, baixinho, 42 anos, enterrado nesse final de semana. 42, né, baixinho? 41. 41 anos, é muito ano, minha gente, pelo amor de Deus. Parabéns pra você, meu amigo, viu? Deus abençoe sua vida, sua família. Você é um cara especial, a gente sabe disso. É imenso. É muito especial, tanto que veio compacto, né, pra gente aqui. Olha só, minha gente. É esse futuro aí, ó, da juventude. Se você quiser entrar pra essa vida aí, eu não vou condenar ninguém, não vou fazer, né, eu não vou fazer merda. Se você quiser aí, vá. Porque o que a gente dá de recado aqui, alertando, né, pra você menor de idade, 15, 16, 17 anos, pra não entrar nessa vida, quase todo dia eu tô falando aqui pra você, né? Aí você diz o seguinte, baixinho. É só na zona sul, né? É só lá que o bicho tá pegando. Na zona norte da capital, dois homens também foram executados a tiros na noite desta segunda-feira. Uma das vítimas usava o quê? Tornouzeleira eletrônica. Quando foi assassinado por um... Ah, rapaz. Como é que é isso aqui, minha diretora? A dupla, né? Que situação. Os camarada foram roubar, né, já eram cabra safado, ainda foram assassinados por outros caras. Minha nossa, que situação. Coloca aqui na tela do Namir aqui. O presidiário do semiaberto, Johnny Marques de Queiroz, de 30 anos, foi assassinado com cinco tiros, enquanto chegava na casa de um amigo, no bairro Cidade de Deus, região norte de Manaus. A vítima teria vindo até esta casa aqui para pegar um peixe. Só que, no mesmo tempo, um dos criminosos chegou e perguntou dele sobre uma mochila. Ele disse que não tinha informações sobre essa mochila e foi executado aqui mesmo. Logo depois, esse mesmo criminoso invadiu a residência, pegou a mochila e fugiu, sem ser identificado. Conforme testemunhas, o suspeito fugiu em um carro que dava cobertura. Familiares de Johnny não quiseram comentar o caso com a imprensa. O homem cumpria a pena por homicídio. Minutos depois, um novo homicídio ocorreu em outro ponto da zona norte. Tiago Nobre, de 19 anos, foi assassinado com pelo menos cinco tiros, um deles na cabeça. O homem estava na companhia de amigos aqui na rua, quando os criminosos chegaram em um carro branco. Três ocupantes desse veículo desceram e já foram atirando contra esse rapaz. Agora, uma coisa que chama a atenção é justamente o calibre dos armamentos usados pelos criminosos. Segundo os peritos, foram usados no assassinato pistolas 380 e .40 e também uma escopeta calibre 12. São calibres comuns no mercado, calibres que são muito utilizados pela criminalidade, para cometer os homicídios, mas chama a atenção que já tinha pelo menos três armas no veículo. Se eram três, cada um estava com uma arma. Várias cápsulas deflagradas foram recolhidas no local. Os crimes são investigados pela polícia civil. Eu falei aqui no programa que ia acontecer muita morte, né? No início da semana, na segunda-feira mais precisamente, ontem, né? Conhecida como ontem, eu falei isso aqui e eu falei na sexta-feira também. Que ia acontecer muitas mortes aqui em Manaus por conta da droga que vem sendo apreendida e por conta da constante ação da polícia que está nas ruas. Eu falei isso aqui, né? Os traficantes vão fazer o quê? Vão buscar quem está devendo, né? Quem tem conta a pagar, né? Quem fez besteira por aí, vai começar a rodar. Vai começar a ser catado. Isso mesmo. Aí os camaradas vão fazer o quê? Vão mandar para o inferno. Vão mandar para abraçar o capeta, né? Então você, meu amigo, procura um outro local para morar. Vá para o interior do Amazonas, vá se esconder. Isso aqui é um alerta que eu estou dando para você. Estou sendo amigo. Estou ajudando aqui a criminalidade. Você que quiser, meu amigo, continuar vivo, corra. Corra. Ou então morra, né? É isso. Ladrão foi pego tentando roubar uma casa, né? Lá no bairro do São Jorge. Homem de sapato azul, conta essa história aí para você. Nós estamos na rua Edson Sandil Alfonso com a irmã Estradelli no bairro de São Jorge. E aqui nessa viatura, da 21ª SICOM, tem um vagabundo. Um bandido que estava roubando aqui nessa casa. E os abenagados homens da 21ª SICOM chegaram e pegaram o cara em flagrante delito. E a situação aqui é que ele está aqui. Está aqui dentro da viatura. A gente... Está aqui o cabo. O sargento está lá também. Um correu e o outro ficou aqui. Mas como é que é essa situação? Plena 3 horas da tarde, o bandido na casa. É, pois é, né? Não é fácil, né? É. Mas eles entraram e levaram alguma coisa? Não, não levaram nada, não. Não levaram nada, não, né? Não. Estavam armados? Eles estavam armados, não. Eram quantos? Dois, né? Eram dois. Dois, né? Um fugiu e o outro ficou. Foi. Um está fugido. Um está foragido, né? É. Agora me diz uma coisa, é a primeira vez que ele visita da sua casa? É. É a primeira vez que isso. Bom, o pessoal da 21ª e 2ª está chegando aqui. O Ayrton, Ayrton, você quer atender a ocorrência aí? Como é que é essa história? O bandido estava 3 horas da tarde visitando a casa do cidadão aí. A princípio ele estava praticando furto, né? Um depósito aqui do outro lado da rua aqui. E com a presença da polícia ele evadiu isso aí pulando outras casas aí. Até que a gente consiga a detenção do mesmo aqui. Esse cidadão que está aqui na viatura, com toda certeza, precisa ser apresentado aí para a sociedade. Bom, aqui está... Como é teu nome? Leuton. Leuton de quê? Oliveira da Silva. Está viciado, é? Sou viciado. Você mora onde? Eu e a minha mãe moram na Vila da Praça. Eu estou falando da tua mãe, estou perguntando a você. Eu moro na... Estou morando na rua por enquanto. Ela foi preso quantas vezes? Eu... Duas vezes, eu acho. Duas vezes e agora estava roubando aí por quê? Não estava roubando não, eu estava dormindo ali, os pessoal falaram que eu estava roubando lá e eu peguei, eu corri. Correu, né? Correu por isso e te pegou? Não, eu me escondi aí depois de... Como é que vai te esconder dentro da casa dos outros, rapaz? Dentro da casa não, em cima da laje. Ah, e não é dos outros também? É. Está errado? Eu estou. Pô, dá errado. Diz ele, rapaz, ele parece aquele dos homens das cavernas, né? Bom, as imagens são de Caio Blair. Reportagem de Wanderlei Modesto, o homem do sapato azul para o programa na mira. Mostra o homens das cavernas. Está famoso, tá bom, tá bom, obrigado. Pelo amor de Deus. Esse aí é o Mogli, menino lobo, né? O Mogli, menino lobo, né? O que fala lá com, sei lá, com urso, com um monte de animal lá. Que se toca, camarada até ria, até ele. Até ele, achou engraçada a situação. Ele disse que não estava invadindo a casa dos outros, ele estava na laje. Está certo o homem, estava só na laje. A família tinha que ajudar. Tinha que ajudar o Mogli. Ai, gente. Ela mordeu, gente. Ela estava só na laje, não estava na casa dos outros. Que situação, minha gente. Esse pessoal é muita comédia. Meu amigo, deixa eu dizer uma coisa pra você. Quero mandar um abraço aqui, né? Pra você que está me assistindo pelo Facebook. Quero mandar um abraço pra Zona Norte de Manaus, pro meu povo de Tefé. Quero mandar... Rapaz, ontem baixou. Minha mãe, fui jantar lá na casa da minha mãe. Ela disse bem assim, tu falou mais da tua madrasta do que de mim. Olha só, rapaz. Minha mãe, minha rainha, quero mandar um beijo pra senhora, que eu sei que a senhora está me assistindo. Sua linda. Agora eu vou dizer uma coisa pra você. Já gravou o vídeo pra mandar pra cá? Ainda não participou da campanha Manaus no meu futuro? Você tem que participar. Você tem que fazer o seguinte. Pega o celular. Não importa a marca do celular, minha gente. O importante é você aparecer e ir falando aí qual é a Manaus que você quer para o seu futuro. Vou fazer aqui no baixinho. Olha só. Pega o celular, deita o celular assim na mão e diga assim, ó. Eu sou o Luiz, moro aqui na Cidade Nova e a Manaus que eu quero para o meu futuro é uma Manaus mais fria, mais gelada, onde a gente possa andar e não possa se esconder do sol. Aí você vai enviar pra cá, pro número do WhatsApp 993276649 e você pode aparecer durante a programação, tanto do programa 6 horas, quanto do programa na mira, quanto do programa agora. Tá certo? Envia pra cá o seu vídeo e participe dessa campanha, como essa pessoa que gravou e fez também a Manaus que ela quer para o futuro dela. A Manaus do meu futuro é que melhore mais as coisas, porque nós precisamos ter um sorriso mais aberto e feliz. Tchau, tchau, tchau. Tchau.